Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pelo G1 e o título da matéria diz o seguinte, vamos lá pessoal, prestem atenção, olha só Fornecimento de luz é normalizado em Manaus, diz Amazonas Energia Pois bem, vamos lá, matéria foi publicada no dia 15 de 4 de 2024, ou seja, uma informação bastante recente Vamos lá pessoal, fornecimento de energia elétrica foi normalizado às 22 horas de domingo em todos os bairros de Manaus afetados por um desligamento em uma linha de transmissão de acordo com Amazonas Energia Além de Manaus, as cidades de Manacapuru e Iranduba, no interior do Amazonas, também tiveram fornecimento interrompido Em Manaus, bairros como Praça 14, Japim II, Parque das Laranjeiras, Flores Alvorada, Ponta Negra, Belvedere e Coroado enfrentaram interrupções no fornecimento de energia Alguns pontos do centro tiveram a energia reestabelecida por volta das 17 horas Mas, em algumas áreas, o serviço só foi normalizado mais de 7 horas após o início do problema Olha só pessoal Pois bem, o apagão na capital e nas demais cidades se deu por volta das 14 horas após um desligamento intempestivo da linha de transmissão que pertence à empresa transmissora Segundo a concessionária, as zonas centro-oeste, sul, centro-sul e parte da zona norte da capital foram afetadas Vai vendo A partir das 15 horas e 10 minutos, conforme informações da empresa ocorreu o desligamento total da subestação Lexuga, que pertence ao Sistema Interligado Nacional Com isso, houve interrupção de 85% do fornecimento de energia na capital E também em Presidente Figueiredo, no interior O problema no serviço elétrico da região gerou também prejuízos no fornecimento de água Conforme a Águas de Manaus As estações de tratamento de água 1 e 2, que funcionam no complexo da Ponta do Ismael Tiveram o funcionamento interrompido devido à ausência de luz Olha só pessoal É aquilo que eu sempre comento com vocês aqui no canal Especulando os Fatos Quando cai a energia elétrica, as bombas d'água, elas são acionadas Ou elas trabalham a base de energia elétrica As bombas d'água, elas mandam Elas fazem com que a água chegue à sua torneira Então se você, por exemplo, não tiver uma garrafa d'água ali dentro da sua geladeira Aí o negócio complica para o seu lado Dependendo ali do tempo que o serviço de energia elétrica for Se chegar a ser consertado ou restabelecido novamente Então é isso que eu falo para vocês Vocês sempre devem estar preparados para esse tipo de ocorrência Para esse tipo de problema pessoal E é aquilo que eu também já comentei várias vezes com vocês aqui no canal Especulando os Fatos Vejo em outros canais Canais de sobrevencialismo Pessoas que sempre estão atentas aqui no Youtube Em relação a essa questão do apagão Vocês sempre devem entender As movimentações que estão acontecendo na sua região No seu país Ou o lugar aí que você está vivendo pessoal Porque é aquilo que Eu já comentei várias vezes aqui no canal Os sinais eles vão se intensificando ainda mais com o passar do tempo E é lógico É nos mínimos detalhes Naqueles sinais sorrateiros Naqueles sinais Que você fala o seguinte Ou uma pessoa comum Aquela pessoa que ainda acredita nas narrativas do sistema Ah não, é algo normal É algo do dia a dia Sempre aconteceu isso Não tem nada a ver É o que você está falando Você está só falando coisas para me assustar Coisas aí para deixar aí no ar um sensacionalir Um alarmir da sua parte e etc Mas pessoal, pensem comigo Algo que eu sempre coloco aqui na minha cabeça Cara, o céu da sua cidade está limpo Não tem uma árvore se mexendo Não tem previsão de chuva Ou de tempestade Simplesmente a energia no seu carteirão Ela cai Você não vai pelo menos investigar O que aconteceu O porquê Que essa energia caiu aí na Na sua região Ou no seu bairro Será que algum carro bateu no poste Será que alguém cortou A energia Ou fornecimento de energia Aí na sua casa Vocês tem que começar a especular Não acreditar em tudo Que as mídias tradicionais Estão trazendo para vocês Comece a especular Comece a olhar O outro lado da moeda Comece a fazer As suas pesquisas independentes Vocês também não tem que confiar em mim Então assim Esses sinais Eles vão se intensificando Hoje começou no seu bairro Amanhã começa em alguns pontos da sua cidade Daqui a pouco são regiões inteiras Como está acontecendo lá no Amazonas Daqui a pouco No estado do Amazonas No caso ali Em Manaus e etc E na região Daqui a pouco é no estado inteiro Daqui a pouco é no país E quando você acordar De um dia para o outro Simplesmente você vai tentar Tomar um banho Ligar a luz da sua casa Ou para quem usa o microondas Não vai funcionar Você vai abrir a torneira da sua casa Simplesmente não vai chegar água Porque as bombas Como elas são elétricas O fornecimento de água Vai ser interrompido Como aconteceu aí no caso Do Amazonas Vocês estão entendendo pessoal? Então vocês tem que observar Os mínimos detalhes Esses tempos atrás Eu estava conversando com um rapaz Conhecido meu E ele deu um relato Cara Muito abençoado Então eu pensei comigo É nos mínimos detalhes Nos sinais mais Sorrateiros De Relevância Pequena Que a gente vai entender aí As movimentações dessa galera E tentar Amenizar os danos Tentar se prevenir Tá pessoal? E ele fala o seguinte Cara Minha mãe Ela simplesmente Ela conseguiu tirar Todo o dinheiro do banco Antes que o presidente Collor Ele confiscasse O dinheiro das poupanças E aí ela Percebeu uma certa Movimentação Algo que Não era rotineiro Os bancos fazer E ela foi ali Correndo o mais rápido possível Algo ali Chamou a atenção dela E ela foi correndo O mais rápido possível Tirar todo o dinheiro Do banco Ela percebeu ali Que Se não me engano O dólar Naquela época Estava valorizando Estava muito valorizado Né pessoal? Algo do tipo Ele tinha comentado Comigo E aí ela foi Correndo no banco Sacar o dinheiro Que ela tinha Na poupança No dia seguinte O ex-presidente Fernando de Collor Ele rapa A poupança De milhares De brasileiros E ela Por ter entendido Esse sinal Tão Digamos assim Um sinal Tão simples Cara Ela conseguiu Se antecipar Se prevenir E tirar o dinheiro Dela da poupança Opa Por que Está tendo Essa valorização Do dólar O que Está acontecendo Ela foi lá E se movimentou Ela viu Uma movimentação Estranha Dos bancos Ela poderia Ter pensado O seguinte Ah não Deve ser coisa Da minha cabeça Logo hoje Não Então é essa Percepção Que vocês Têm que ter Talvez seja Algo insignificante Ah Gustavo Sempre isso acontece Sempre aconteceu E etc Só que o apagão Pessoal Ele vai Ser implementado Aos poucos Ele não vai Simplesmente Virar a chavinha De uma hora Para a outra E apagar tudo Ele vai Ser Condicionado Primeiramente Ó Na cabeça Das pessoas Quando acontecer Qual é a primeira Informação Que as pessoas Elas vão buscar Ah É aquele evento Que a NASA Falou Tempos atrás Aqueles Booms Solares Vocês estão Entendendo E as pessoas Já vão estar Com a mente Condicionada Para aceitar Essa situação Do apagão Será que o apagão Ele ocorreu Por causa Por causa Da terceira G mundial Será que o apagão Ele vai Acontecer Após A terceira G mundial É uma pergunta E aí O anti-messias Ele vai Trazer Todas as Soluções Para o mundo Ele vai Trazer Energia Novamente Ele vai Acabar Com a Corrupção Ele vai Trazer Tecnologias Que vão Avançar Ainda Mais A saúde Vai Melhorar Para as Pessoas E etc Como que vai Ser O cronograma Vai ser Antes Vai ser Depois Vocês estão Entendendo Pessoal E a Questão Mais Importante Dessa Matéria É Essa Questão Da água Porque é É um item De sobrevivência É um item De sobrevencialismo A água É um dos Mais Importantes Itens Para que você Possa Sobreviver Em situações Adversas Eu falo Para vocês A maioria Das pessoas Nesse exato Momento Não tinha Água Estocada Pode colocar 95% Pessoal Até mais Não tinha Água Estocada Com certeza Essas pessoas Deveriam ter Ido No mercado E comprado Ali a cervejinha Do final de semana Mas a água Ninguém comprou Nós damos Prioridade Para itens Que são Supérfluos Pessoal Às vezes Isso acontece Comigo Muitas Às vezes Eu estou Ali Num supermercado Né Eu estou Ali no supermercado Ali comprando Alguma coisa E Às vezes Eu deixo De comprar Um item Que é necessário Isso acontece Comigo também Por isso que eu falo A gente não pode Abaixar a guarda Em nenhum minuto Porque as coisas Acontecem De uma hora Para outra É lógico Nesse caso Aqui do apagão Isso já está Sendo condicionado Há décadas Há anos Pessoal Na mente das pessoas O apagão Essa narrativa Do apagão Ela não está Começando de agora Ela não se iniciou Há um ou dois anos Atrás Isso já está Vindo Há um bom tempo Esse cenário Ele já está Sendo preparado Há um bom tempo Pessoal É isso que eu quero Que vocês entendam Então as coisas Não vai acontecer Da noite para o dia As pessoas Que vão ter Comida Em sua casa Elas vão ter Remédios Estocados Itens de primeiro socorro O que mais Alimentos Ali Basicamente Que são necessários Para a subsistência Das pessoas Enlatados Embutidos Conservas Essas pessoas Elas já estão Se preparando Há um bom tempo Combustível Estocado Água Estocada Um exemplo Claro Inclusive Eu tenho vídeos Aqui no canal Na verdade Um vídeo Que eu fiz Aqui no canal Em relação Ao assunto É o apagão Básicos Sacar dinheiro Ir no caixa Eletrônico Tomar banho Água Não chegava Na sua torneira Então assim Pessoal É complicado Isso Tem um impacto Muito grande Na economia Porque as lojas Os mercados As fábricas Tudo é paralisado Por falta de energia Pessoal Por falta de energia Então cara A mensagem Mais uma vez Reforçando Essa questão Do apagão Inclusive Eu tenho uma playlist Falando ali Sobre o apagão Pessoal Exclusivamente Sobre o apagão Vocês podem Acessá-la gratuitamente Não cobro absolutamente Nada Pelas informações Aqui no Youtube No Telegram No Instagram E etc Né Mas O exemplo Muito claro Que a gente tem É o Amapá Essa questão Do Amapá Pessoal Né Onde as pessoas Elas ficaram Em mais de 30 dias Sem Energia elétrica As pessoas Aprenderam Alguma coisa Com isso Não Porque as pessoas Infelizmente Elas estão Preocupadas Com coisas Supérfluas Entretenimento Vlog Da Virgínia O programa Da Virgínia Elas não estão Preocupadas Com o evento Que vai Impactar O mundo Todo Né Elas não estão Preocupadas Com isso Elas estão Preocupadas Em comprar O seu Iphone Elas estão Preocupadas Em comprar O seu Carro Importado E acima De todas As informações Que eu estou Passando aqui A vida Espiritual Dessas pessoas Infelizmente Está em Ruínas Pessoal Elas não Querem se Aproximar Do Criador Elas não Querem se Aproximar Da Verdade Elas não Aceitam O Messias Como o único Verdadeiro Salvador Da vida Delas As informações Que nós Estamos passando Aqui É importante Ou são Importantes Sim Mas a vida Espiritual A conexão Com o Criador Reconhecer Com o Messias É o único Verdadeiro Salvador Da nossa Vida E ninguém Chega ao Pai A não ser Por intermédio Do Messias Jesus Cristo Cujo nome Hebraico É Yahushua Hamashia Enquanto a gente Continuar Se importando Com coisas Supérfluas Coisas que Nos afastam Do Criador Infelizmente A tendência É que Grande parte Da população Se perca No meio Da caminhada Tá pessoal Priorize A sua vida Espiritual Fortaleça A sua vida Espiritual Incentive A sua família A se fortalecer Espiritualmente Você e seus Filhos Você e a sua Esposa Você e o seu Esposo E assim por Diante Vocês estão Me entendendo Pessoal Então o apagão Ele vai Acontecer Como vai Acontecer Após a Terceira G mundial Antes da Terceira G mundial O que vai Acontecer Será que vai Vir aí Um evento Que vai Provavelmente Assolar Toda a Humanidade Consequentemente A gente vai Ver aí O apagão Então eles vão Levantar Várias Narrativas Várias Justificativas Para esconder A verdadeira Intenção Que eles Têm Para este Plano Físico Para as Pessoas Que habitam Dentro Deste Plano Físico Pessoal É isso Que eu quero Que vocês Entendam O único Objetivo Do adversário Tirar Você Dos caminhos Do Criador Fazer Com que Você se Afaste Do Criador Eu creio Que nós Já fomos Selados Pelo Pai Que nós Estamos No caminho Do Pai Que nosso Nome Está Escrito No livro Da vida Mas em nenhum Momento Nós Podemos Abaixar A guarda Pessoal Ok Temos que Fazer A nossa Parte Você deve Estar Preparado Para este Evento Para este Evento Do apagão Já Estamos Vendo Inúmeras Situações Vários Casos No Brasil Em relação Ao apagão Várias Pessoas Relatando Apagões Se eu não Me engano Pessoal Teve Teve até Um irmão Aqui do Canal Que Falou Para mim Acho que foi Semana retrasada Ou semana Passada Que Teve Um apagão Na cidade De São Paulo Eu não Consegui Eu não Consegui Acompanhar Ali A informação Mas Cara A gente Veio Que os Relatos Estão Se Intensificando Ah Gustavo Aqui na minha Cidade Simplesmente Apagou A luz Do Quarteirão Inteiro Faltou Energia Aqui na Região Onde Eu moro E etc Até mesmo Incentivo Vocês A deixar Esses Relatos Aqui nos Comentários Né Eu sempre Comento Aqui no Canal A melhor A melhor É Informação Que a gente Pode ter E informações Com precisões É A informação Do dia a dia Aquela pessoa Que está no dia a dia Ali observando Né Vivenciando É o Povão Cara É o Povão Aquele que está Na rua Batalhando Buscando um pão De cada dia Tá bom Pessoal Beleza Ok E vocês viram Ali que É um efeito Cascata Né Cara Vai afetando Várias coisas Afeta a economia Né Afeta ali O comércio Né Afeta ali Os supermercados Afeta bancos Afeta o posto De gasolina Né Se você tiver Com o carro Ali Com Com um tanque É Praticamente vazio E acontecer Essa condição Do apagão Na região Onde você Mora Você não Consegue Abastecer O carro Porque as Bombas Que puxa Ali a gasolina Do solo Porque a gasolina Fica Né Debaixo Ali da terra Né Um recipiente Enorme Ela fica No solo Abaixo do solo Se você Não tiver Com o tanque Cheio de gasolina No seu carro Simplesmente Você não consegue Abastecer Se não Voltar A energia Então Peguem Esses sinais Observem Esses sinais E se preparem Pessoal Quando acontecer Ó É assim ó Num piscar de olhos Aí as pessoas Aparentemente Pelo menos Nos dois primeiros Dias As pessoas Elas Elas vão se Controlar Se controlar Um pouco melhor Elas vão se Controlar Um pouco melhor Já no terceiro Dia pessoal Quando as pessoas Elas começarem A perceber Que a luz Não voltou Os alimentos Perecíveis Eles estão Estragando As linhas Telefônicas Com certeza Né Não vão pegar Todo mundo Vai estar Desorientado Então assim É complicado Vai ser complicado Pessoal Eu estou aqui Falando superficialmente Se eu for Entrar mesmo No x Da questão No y Da questão Me aprofundar Ainda mais Nas informações Cara Esse conteúdo Aqui Não vai ficar Muito tempo No ar Não Estou falando Só Do ambiente Ali Da sua Casa Do seu Bairro Da cidade Onde você Mora Agora Se imagine Aí Sem energia Elétrica 30 dias Você acha Que você Vai poder Andar Normalmente Na rua Você acha Que Ficar Dentro Das cidades Vai ser Algo Interessante Os sinais É fácil E vai Nos ajudar Bastante Verifica A inscrição De vocês E veja Se todas As notificações Estão Ativadas Tá pessoal Aqui ó Inclusive Eles tem um Vídeo Aqui ó Olha só O jeito Que ficou Que ficou Aí a igreja Né pessoal É triste Né cara De verdade É triste Né Porque Quando acontecer De verdade Né Principalmente Aquelas pessoas Que necessitam Da energia elétrica Até mesmo Pra respirar Fazer algum Tipo de tratamento Olha só Os shoppings Aí ó Ainda Eu creio Que deve ser Algo do tipo Né Um Gerador de energia Né Algo de emergência Que conseguiu Ainda fazer Com que a escada Rolante Ela Funcionasse Né Pessoal Mas É complicado Olha aí Ó É na verdade Ela paralisou Aqui né Tinha até um rapaz Acho que o rapaz Na verdade Deixa eu voltar Aqui Vamos ver Aqui rapidinho Deixa eu ver Acho que ele tava Descendo aqui A escada rolante Mas Ah tá Ela Não Ela tava funcionando Ali ó Não sei se vocês Perceberam Ah Ela tava funcionando Né Acho que a energia Ela foi acabando Aos poucos Né Deve ser algum Gerador de energia Né De De emergência E etc Tem que ter No shopping Ali a gente Já vê a escada Rolante Nem funcionando Mais Né Cara Olha ali Ó Né Pessoal subindo As lojas Fechadas Tinha uma Outra matéria Ali da Globo Que passou Em rede Nacional Sobre essa Questão Aí do Apagão Que eles falaram Que vários Comércios Ali pessoal Ah Foram fechados Né Vários comércios Foram fechados Por causa Ali que Restaurantes E etc Que eles não Conseguiram Atender Né Os clientes Então assim É um efeito Cascata Né Vai afetando Ali dentro Da sua casa Depois Logicamente Né A economia Comércios Vai parando Tudo pessoal Porque as pessoas Elas Basicamente Dependem Né Dependem De energia elétrica Para sobreviver Tá bom Tamo junto E você que chegou aqui Pela recomendação Do youtube Se inscreva no canal Ative todas As notificações Né Mais uma vez Reforçando Né E você que já está Um bom tempo Com a gente nessa caminhada É rápido É fácil Vai nos ajudar Bastante Verifique a inscrição De vocês E veja se todas As notificações Estão ativadas Eu não sou o dono Da verdade Sempre façam Suas pesquisas Independentes A bíblia A palavra Sempre será A verdade absoluta Ela sempre vai Nos manter Conectados Com o pai E com seu filho Arruchua Hamashia Ela é o nosso filtro Meus irmãos Deixa aí a opinião De vocês Os comentários Gustavo Eu não concordo Com isso Eu acho que é um evento Normal Sempre aconteceu Esse tipo De ocorrência E etc No Brasil No mundo todo Eu penso diferente Talvez não seja assim É dessa maneira Ok Não tem problema Pessoal Vocês não são obrigados A concordar Com tudo que eu passo Aqui no canal Ou Se vocês Não quiser concordar Com nada Não tem problema Também Eu não sou O dono Da verdade Beleza Tamo junto Forte abraço A todos Shalom Até mais Abraço Pessoal Tamo junto Tchau Tchau Tchau